A queda de uma árvore de grande porte assustou moradores do Conjunto Califórnia 2, região oeste da capital. Os galhos atingiram a rede elétrica, dois postes e a grade de um prédio. Tudo isso foi danificado. Contam que o problema poderia ter sido evitado porque eles já tinham denunciado essa situação. As árvores. A árvore de grande porte ficava na calçada do terreno onde funcionava o aterro sanitário de Belo Horizonte, no bairro Conjunto Califórnia 2. A raiz exposta aparenta estar seca. Ana Clara é moradora da vizinhança. A dona de casa conta que ela já apresentava sinais de que poderia cair. Há bem tempo já vem os moradores pedindo para a prefeitura vir cortar essas árvores e nada. E só vem pó de alguns galhos e pronto. De acordo com os moradores, a árvore caiu por volta das três horas da manhã. Ela atingiu a fiação da rede elétrica. Dois postes e o portão de um prédio foram danificados. Eu vi hoje de manhã, mas teve vizinho que acordou porque o barulho foi muito grande. Vários imóveis da região ficaram sem energia elétrica. Ana Clara, que mora em prédio, está contando as horas para o elevador voltar a funcionar. Minhas coisas já descongelou tudo. Minha geladeira já está toda descongelada. Meu produto que está dentro da geladeira está tudo descongelado. Meu celular já está descarregando. Não tem como carregar. A CEMIG enviou equipes para o local. Os dois postes quebrados vão ser trocados. A previsão é de que tudo volte ao normal até a noite desta quarta-feira. Obrigada. Obrigada.